Essa semana nós estamos falando sobre os medos e também as incertezas enfrentados pelas mulheres que geraram ou estão gerando uma vida em meio ao caos da covid-19 e não são poucos casos. Na reportagem de hoje nós vamos mostrar que além de todas as preocupações que as gestantes já têm durante uma gravidez, elas tiveram que aprender a conviver com outras relacionadas principalmente ao coronavírus. Elas falam também sobre como é passar por um momento tão importante como esse sem poder compartilhar a alegria de pertinho com a família e também com os amigos. Pois o isolamento social é uma das principais formas de se prevenir, se proteger e também proteger o bebê dessa doença que ainda gera tanto medo e também tanta dúvida. Se qualquer gestação é inesquecível, imagina então quando isso acontece no meio de uma pandemia. Assustou, a gente não sabia o que ia ser e no começo foi muito assustador, né? Deu muita falação, a gente não sabia o que era de verdade. A gente não sabe direito o que pode e o que não pode, né? E quando a gente está grávida não é qualquer remédio que a gente pode tomar, os cuidados são redobrados, né? É grupo de risco, então aí vem tudo na cabeça. A missão que eles tinham pela frente parecia simples. Se manter calmos, em meio à confusão, será que esses pais conseguiram? Na sala de espera, Carol está prestes a entrar em mais uma consulta. Foi no início de março do ano passado que esse casal descobriu que a segunda filha estava a caminho. Uma semana depois, as notícias de uma pandemia começaram a chegar. É a incerteza da gravidez por seu começo, aí juntando com a pandemia. Aí você pensa, será que essa era a hora mesmo? Apesar das preocupações, Caroline aguentou firme. Com nove meses, a emoção é grande quando ela escuta esse som. Nessa segunda gravidez, a minha cabeça mudou. Eu pensei, como na segunda eu queria cesárea, eu não queria nem sentir a dor do parto. Agora eu pensei, não, mas por que não tentar um parto normal, né? Deixar ela escolher a hora que ela quer nascer, né? Frente ao aumento da pandemia, as clínicas de imagem tiveram que se adaptar. Fizeram com que a segurança ficasse ainda mais em primeiro lugar. Mas tudo isso, sem, é claro, tirar a magia de um momento único. O momento em que a mãe olha, muitas vezes pela primeira vez, para o rostinho do bebê. A doutora Débora acompanhou muitas grávidas nesse período. A pandemia trouxe para elas muitos desafios. Faz parte da gestação, a gente fala viver a gestação. Então, compartilhar com as pessoas, dar notícia do sexo, da gestação. E agora tem evento, tem o chá da revelação, e tem o ir comprar o enxoval, né? E daí chegou num momento que o shopping não aceita gestante, não podia entrar, né? Os pais idosos tinham que ficar isolados. Quantas gestantes e quantas mães a gente tiveram que tiveram bebê e os avós não conheceram. Na maternidade, não pode nem trocar de acompanhante, né? Não tem visita da maternidade. A Thais nos recebeu no quarto do hospital, horas depois de ter passado por uma cesárea. Com o pequeno ao lado, agora ela está mais tranquila. Mas os cuidados foram redobrados. mudou o cuidado, mudou a nossa rotina. Você se cuidar, o convívio social, as pessoas próximas da família, né? Então, praticamente fomos só eu e meu esposo durante toda a gestação, sem viajar, sem contato. A Yasmin tem um desafio duplo. Com 19 anos, concilia o medo da pandemia com a insegurança de ser mãe pela primeira vez. Se eu ia conseguir ser mãe, se eu vou conseguir ser mãe tão nova, essa é uma das minhas maiores preocupações. Se eu vou saber ser mãe nova, se eu vou saber educar, se eu vou saber acordar durante a noite para pegar a criança enquanto ela chora, essa é a minha maior preocupação, né? Aí, com certeza, os estudos depois. Quando que eu vou retomar, quando que eu vou poder voltar à minha vida ao normal. O pequeno Noah deve chegar nas próximas semanas. Mas no que depender da vovó de primeira viagem, Patrícia, Yasmin não estará sozinha. Em breve, todos esses medos darão lugar à alegria. Vai vir um monte de coisa boa, sabe? De brincar, de sentar, de ver aquela... Ah, sorriso de bebê é uma coisa deliciosa, né? É tudo de boa, assim. Então, a gente está só aguardando, mas um pouquinho ele está aí. Esperar só mais um pouquinho, né? Daqui a pouquinho a família toda, se Deus quiser, vai poder se reunir e conhecer o Noah e tantos outros bebezinhos que nasceram durante a pandemia. A gente sabe, né, que as mulheres, elas têm essa necessidade. Logo após ter um filho, não apenas de mostrar para os familiares, de compartilhar alegria, mas em muitas vezes de contar com a ajuda, né, dos familiares, das mães principalmente, né, das avós, dessas crianças, da sogra, enfim. E não estão podendo fazer isso nesse momento, né? Santa tecnologia que pelo menos está ajudando o pessoal a ver e conhecer essas figurinhas novas das famílias, né? Pelo menos isso ainda está dando para fazer. Obrigado. Obrigado.